Salve galera do canal Dronexplore, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é sexta-feira, hoje é dia de vídeo e no dia de hoje eu tô trazendo um vídeo bem bacana aqui para vocês. É um vídeo que eu fiz ali na ponte do Porto Alencastro, para quem não sabe assim por nome, é a ponte que divide o estado de Mato Grosso do Sul com o estado de Minas Gerais. Fica no município de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Então galera, a ponte lá é bem legal, é uma ponte estalhada. Pelo que eu sei, assim, pouco que eu sei, a construção começou na década de 90, só foi terminar em torno de 2000 e alguma coisa e usam a tecnologia italiana na construção dessa ponte. Então não é uma ponte muito comum de se ver andando aí pelas rodovias do Brasil. Mas é uma ponte muito legal, o rio é bem grande, ele já ali, desse local onde eu filmei até onde ele encontra o rio grande para se tornar o rio Paraná é uma distância curta, não é muito longe. Então vocês vão gostar bastante das imagens e dos takes aí. Ah, e lembrando que eu dividi o vídeo aí, na verdade eu vou dividir ainda, né? Esse é a primeira parte do vídeo e a segunda parte vai no ar na terça-feira. Beleza, galera? E também quero agradecer ao pessoal que se inscreveu nos últimos dias lá no canal, agradecer quem é inscrito, agradecer quem deixa o like aí sempre para a gente, agradecer mesmo de coração e pedir mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aquele like lá para a gente, que é para o canal continuar crescendo e a gente trazendo novos vídeos para vocês. Beleza? No mais é isso aí, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês e bom vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.